Algumas coisas da vida parece que foram escritas para serem da forma que são Ontem eu fiz um vídeo sobre o assunto falando sobre uma skin específico E hoje isso acontece Vamos rapaziada, essa daqui vai ficar pra mim É pro pai, eu vou usar Chama! Meu Deus! Mano, como assim cara? Puta que pariu! Rapaziada, eu quero pedir desculpas nesse vídeo Para ser um pouco mais nervoso A real, é que eu tô concentrado Essa grana quem depositou fui eu E essa grana, ela já é suficiente para o item que eu quero pegar O item high tier Só que esse item não ficará pra mim Esse item ficará comigo por alguns dias e depois eu vou mandar pra um de vocês Então, eu não conto como profit Por isso, que além desse item, eu queria mais alguma coisinha Pra me presentear Não é porque isso é importante É bom, se presentei Sempre Dá uma motivada Porque quando você se presenteia, você já quer se presentear de novo Então, você ganha aquele gás pra trabalhar, pra ir atrás dos seus objetivos Então, é importante Inclusive, eu tenho duas skins pra enviar E agora eu já vou enviar uma Que no caso, essa é a M9 Gold Jam Essa é a M9, nesse exato momento Vai pra onde vocês aí que utilizaram o Pondog no Qdrop? Vamos enviar logo então? 4.684 pessoas já preencheram o formulário Então, ó, vou sortear um número entre 1 e 4.644 Bora lá 4.174 Ou seja, alguém que preencheu aí recentemente Respostas Aí, vamos pegar aqui, ó 4.174 Aparentemente, o cara preencheu o formulário certinho Vamos ver a print aqui do comprovante do depósito É, parece que tá tudo safe Mas eu vou dar aquela conferida, né? Porque o que não falta aqui é malandro, mano Rapaziada, o staff confirmou O cara realmente depositou VG Enrico Vai receber aqui, ó M9zinha Gold Jam Só um aviso rápido Porque tem muita gente errando Utilizem o Pondog aqui no Qdrop Na hora de fazer qualquer depósito E quando forem preencherem o formulário Preencham direito Vocês estão errando na hora de colocar o perfil do Qdrop no formulário Para pegar o perfil do Qdrop Clique aqui, ó Na sua foto Depois de logar no site, né? Obviamente E aí, não é esse link que você tem que pegar Tem gente mandando esse link aqui Não é Tem que clicar aqui, ó Perfil do Qdrop E é esse link É esse link que você tem que botar no formulário Eu vou falar que algumas pessoas aí Quase deixaram de ganhar Porque colocaram o perfil errado É porque eu vou atrás do Instagram No Twitter Mas assim Faz direitinho Para não correr nenhum risco, mano Então vamos lá, guys Ó Hora da concentração E da fézinha também, mano Vou começar com uma caixa um pouco mais cara Eu não vou abrir uma de cada dessas mais caras, não Eu acho que eu vou abrir Uma Vest Uma Serpent E uma Arrow Só Lore Vice e Bloodshot São muito caras Não valem a pena Vamos começar pela mais barata Pela Serpent 54 dólares Uma caixa boa, mano Uma caixa interessante E já vai me dar logo de cara, não Não vai me dar uma caramba Não vai me dar uma caramba Já tava ficando elétrico aqui Mas tudo bem Mas que problema Tem que ter esses dólares Tem problema sim, pra ser sincero, né Mas poderia ser pior Já que ela é a mais barata Eu vou abrir mais uma Não deveria Porque comecei muito mal E não dá pra ficar insistindo em caixa que tá ruim Mas eu vou dar mais uma chance Já falei que abri três Prometi pra ela Ela me escutou E tá ferrada Que eu nunca mais vou tocar nessa caixa Deixa eu fazer um cálculo aqui Vamos tentar reduzir esse dano Pra abrir três Eu gastei 164 dólares E eu ganhei 78 Ou seja, foi péssimo Foi terrível Só E tem como resolver A gente pega um item de 200 dólares Aqui, ó Se esse upgrade der bom A gente tá bem É provável que dê Não, é provável que dê muito ruim 35% de chance Vamos tentar Mas se der bom A gente tá suave Ah, mano Por pouco, cara Por pouco, mano Aqui foi horrível Vamos lá Na Arrow Ela é um pouco mais cara 118 dólares Essa aqui eu vou abrir no máximo duas É muito cara Óbvio Tem itens melhores Flip Eu acho que a Flip paga Eu tenho quase certeza que paga 137 Aqui foi legal Aqui a brincadeira com o software Fica bacana Vamos abrir mais uma Profit ainda tá em jogo Esqueça, rapaziada Eu voltei que abrir três Desculpa Mano, o time que tá ganhando Não se mexe Deu um Deu bom na primeira Deu bom na segunda Vamos pra terceira Mais uma Flipzinha Pode ser mais uma Flipzinha Eu não Clamo Vem Aí não, mano Aí não Será que eu abro mais uma? Eu não deveria Mas vamos abrir mais uma Só mais uma Eu não deveria Mas vamos abrir mais uma Só mais uma Prometo que é a última Dessa Eu prometo, papai Chama Eu ia falar palavrão, né? Mas não pode Não deixa Não é legal Deixa eu fazer um cálculo Porque eu não sei se deu Bom Eu acho que deu Abri quatro Gastei R$473 Tenho Tenho Caraca, mano Não é possível Agora que eu vi, mano A GUT não paga, velho Fui beitado pra caramba, mano Eu ganhei 3 dólares Como assim, tio? Não Para com isso, mano Pô, eu pensei que era GUT Eu vi GUT Eu achei que GUT ia pagar E não paga Que idiota Meu Deus, eu sou muito imbecil Vamos tentar Fazer uma loucura aqui, velho Pegar uma Lightning Strike Pegar Lightning Strike Porque segundo Gal Tem um burburinho ali na China Que é essa Alpe Vai valorizar com a Source 2, né? Não sei De lá Espalhou Ou achou Que essa Lightning Strike Que é a WP Lá Primeira skin do jogo Ela vai ter uns efeitos De trovão No Source 2 No CS 2 Tá ligado? 68% 69% Não tem como dar errado, né? Tipo Quer dizer Não era pra ter como dar Quase Quase Estraçalice Na parede Agora por um segundo Assim eu fiquei Maluco Por isso que eu falo Não se brinca com profit Eu tinha lucrado ali 3 dólares Era 3 dólares Porque eu fui inventar Pode fazer um bagulho desse Vamos lá pra mais cara É a Vest Vou abrir duas dessas 180 dólares A caixa Paga? Não sei se paga Eu acho que não, né? Quanto custa? 118, mano Não foi bom Vamos pra segunda Eu vou abrir 3 Eu vou dar uma terceira chance E fica na M41S Night Eu imploro Eu peço Mais uma É a última Se não ferrou, mano Quanto custa? Galera, ó Tô com 400 de saldo Comecei com 1.600 Quer dizer que eu já gastei 1.200 Vou vir aqui no upgrade Não deu bom com 35% Não deu bom com 60% de chance Mas Com 18 vai dar Não deu bom com 60% de chance Com 18 vai dar Bora Chama! Meu Deus! Eu tava desacreditado Essa eu não mexo Essa eu nem toco mais O que vier agora Com aqueles 400 ali Que nos restam Papai Tá ótimo Vamos pegar isso aqui logo Pra nem dar na telha Pra nem ficar maluco E correr o risco Porque é exatamente O mal pressa Que eu queria Sortear pra vocês Esse mês Esse item especial Eu ainda vou fazer uma parada bacana Eu ainda vou Colar uns Não vou falar muito Vou colar uns 25 reais Caralho Caralho Vai esperar chegar O lucro já tá garantido E esse item vai pra onde vocês Já já falamos sobre isso Com esses 467 dólares que nos restam Eu vou tentar pegar algo pra mim Então vou abrir aqui uma Waterbender 44 doll Mano Tá tudo muito suave Tá tudo muito Mano Tá tudo muito suave Eu já chego o code red Beleza Paga né 69 dólares Vou abrir mais uma Tem muita grana cara 544 do Império Aqui mais ou menos Mais ou menos Bem mais ou menos mesmo Vou vender Tio Quer saber mano 100k ou 100k ou Vou gastar o meu azar Que eu tô com um pouquinho de azar Eu sinto Então vou pegar essa code red Tentar transformar nessa gut 44% Mano Pode até ser que dê bom Deu bom inclusive Safe Mas vou tentar pegar essa paracord Que eu gosto muito de paracord 286 dólares Tudo bem Não tem problema Eu vou ter ficado com a gut Mas ó Eu tenho 396 dólares E 56 cents A caixa lore Custa 394 Ou seja Preciso de 1 dólar Mano Vamos tentar conseguir esse 1 dólar Não é possível Vou pegar uma caixa bem baratinha Aqui ó Essa caixa aqui ó De 15 doll Ah ó Será que paga? Eu acho que pagou hein 15 Vou vender Não pagou Vou abrir mais uma Eu vou chegar em 394 dólares E vou abrir a caixa lore Ó aqui deu 6 Cara tem um jeito mais fácil Né mano Ó eu vendo Vou abrir mais uma Pior que agora tá dando ruim mano Vixe Maria Do céu Não precisa Mano não é possível que eu não vou chegar nesse valor Cara Deixa eu abrir essa daqui Terminator É cara 27 dólares Mas vem um item de Meu pai amado Se vem a gama dó Eu não sei o que eu faço 51 Vendo Chegou a hora 395 Pra finalizar Com chave de ouro Caixa lore Vamos rapaziada Essa daqui vai ficar pra mim É pro pai Eu vou usar Merdo Merdo Mano Mano Como assim cara Puta que Pó Mano Eu não tô acreditando Velho Eu coloco com pressão Ela pede com carinho Só aperta minha mão E eu faço com jeitinho Sentimento com tesão Deixa o clima gostosinho Ambiente Galera Tá aqui A nossa Gangner E é incrível Porque tipo Eu tava falando dessa Alpe Ontem No vídeo de ontem Eu falei sobre essa skin Sobre ela ter passado O preço da WP Dragon Lore Então sim Pra quem não sabe Agora A Gangler É literalmente Alpe mais cara do CS Mais cara que a Dragon Lore E muito disso por conta da Source 2 A Source 2 tá chegando E essa skin É uma das que Especulam Que na Source 2 Ficará muito mais legal Por conta da maneira Que ela reage com a luz Enfim Eu não vou falar muito sobre O vídeo de ontem Não tá aí pra isso Mas é inacreditável Eu posto um vídeo ontem Falando sobre isso E hoje eu ganho uma Não é coincidência Rapaziada Desculpa Cara é inacreditável Não consigo parar de olhar Pra essa skin Não consigo Meduzinha Acabou de chegar Nossa Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Mano Eu já ia fazer isso De qualquer maneira Pra vocês Mas depois desse drop Aí não tem como Então eu vou comprar aqui O adesivinho do Fallen Dourado Adesivo caro tá 229 Tá aqui ó Bonitinho Irei colar No scope Da Alp Medusa Porque a Alp Medusa Ela é linda assim Eu gosto muito Só que ela tem O scope preto Então o adesivinho No scope vai muito bem Um adesivo dourado Então Mano Vocês sabem Eu só mando pra vocês O que eu gosto Tanto que Todas AWPs Medusa Que eu já tive Todas tinham Um chrome foil No scope Então eu vou colar aqui O adesivo do Fallen Porque é o Fallen Tá ligado Merece E tá aqui rapaziada Mano Vamos ver dentro do game Porque dentro do game Deve estar fantástico E assim ficou Alp Medusa Com adesivo dourado Mano É outra skin Que não tenho o que falar Eu gosto muito de Alp Medusa Essa skin tá bem cara Você aí que por acaso Ganha um sorteio E não queira a skin Ah ganhei a skin E uma semana já vou vender Mano Você vende por quase 8 mil reais Mais precisamente 7 mil e 800 Então assim É uma skin Que pode mudar a vida De um de vocês Utilize o Ocupom Dog No que drop Não deixe de preencher o formulário E assim Preenche direitinho É um preenchimento Por depósito Também não adianta pegar Depositar 10 vezes 1 dólar E preenche 10 vezes Não Você vai acabar perdendo Então preenche direitinho Sem erro Pra caso você seja sorteado Você receber a skin E é isso aí manos Que dia Pensei que ia dar ruim Mas deu muito bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Só lembrando Dois vídeos novos Todos os dias Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14 e 19 horas Para no primeiro vídeo É isso aí manos Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Contigo 137 Fá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau